Fala galera, Rafagacê aqui e hoje a gente vai jogar Darkest Dungeons Aqui, pra quem não conhece, já é um jogo tanto quanto antigo, inclusive já tem uma sequência anunciada Ele é um jogo de dungeons, você tem que enfrentar os inimigos nas dungeons Esse tipo de jogo é legal, tem muita gente que curte, é maneiro Vamos dar uma olhada, vamos ver como é que tal, ele já faz um tempo já, acabei nunca jogando E ele recentemente foi dado de graça na Epic Games também, então maneiro, vamos lá, vamos jogar Aproveitando aí que o segundo está em andamento Antes de a gente começar, é claro, não se esquece de se inscrever no canal, se não for inscrito, dá um like no vídeo pra ajudar porque ajuda demais Entre no nosso canal da Twitch, o link tá na descrição, segue por lá pra não perder nenhuma live, beleza galera? Bora lá, bora lá, tá, campanha The Butcher Circus Coleta ali dado para recurso de multijogador Não, não quero coleta nada não Eu tenho que habilitar? O que? Eu não sei o que eu tô fazendo Ah, The Butcher Circus é até DC, mano Não, então vamos na campanha normal aqui Radiante, campanhas adiantes, embora ainda sendo desafios, são ajustadas Não, mais escuro É o normal, vambora Mais escuro Por que esse é o nome, velho? Você vai chegar através da velha rua It winds with a troubling serpent-like suggestion through the corrupted countryside Leading only, I fear, to evermore tenebrous places There is a sickness in the ancient hidden cobbles of the old road And on its writhing path, you will face viciousness, violence, and perhaps other damnably transcendent terrors So steal yourself And remember, there can be no bravery Without madness The old road We'll take it to hell But in that gaping abyss We will find our redemption Ok Tivemos uma bela introdução Toda legendadinha, bonitinha e português Com a diligência destru... Com a diligência destruído e o porteiro foi que? Você terá que fazer a viagem para o Hamlet a pé Tá? Tá carregando? E só um loading? Talvez seja, eu acho Ah, quebrou a diligência aí, né? Tá, vambora Ok Encontre seu caminho até a aldeia Mapa de navegação Você está em uma sala no momento Para avançar, clique em outra sala na exibição do mapa Isso levará até o corredor de ligação São meus personagens Como assim clicar em outra sala? É só andar? Selecione uma sala de destino no mapa Ok, ok Ok Movimento no corredor Quando tiver um corredor Aperte D para se mover para frente E A para se mover para trás Se você prefere o mouse Pode clicar também, ok Tá, mas dá para andar aqui É legal andar Ok O combate se dá em turnos No turno do seu herói Clique em um ícone de habilidade Depois clique em um alvo destacado Se você não conseguir selecionar uma habilidade específica Porque seu herói precisa estar em um lugar diferente Ou não há nenhum alvo válido Tá Passe um alvo sobre a habilidade Para ver os requisitos Ok Tá Estamos com esse maluco Tem aqui a veia aberta Tiro de pistola Explosão de metralha Isso aqui dá sangramento Ó Tá Não deu muito dano Mas deu sangramento E aqui a gente vem E dá-lhe uma espadada Cada item pego Para espaço no seu inventário Passe um alvo sobre os itens Para ver detalhes sobre eles E se tu funciona no seu inventário também Tá Peguei tudo Temos ouro Muito bem Vambora Que é isso, velho Objetivos Objetos interativos Durante a exploração Você encontra objetos interativos Clique ou aperte W Para investigar Dê uma olhada na tenda Tenda do viajante Alguém acampou aqui recentemente Confira o interior Alguém deixou itens valiosos Beleza Temos mais ouro Vambora Tem que entrar aqui Exatamente Dispatch 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 This thug In brutal Passion That all May hear Of your arrival Tá Vamos lá Vamos dar um tiro de pistola Nesse malucão Ok Vixu Os caras são fortes agora Acusação Zelosa Uns 40 Esse cara é profano Nossa Tá Vamos dar um Desse golpe aqui Ator doador Tá Se ele não ficou tonto As animações do joguinho Daorinha Gostando Tô gostando Tá Aconteceu Por que ele de novo A gente esquivou Matrix Explosão de metralha Vamos ver como que é Isso daqui Nossa Ayrton 2 Legal Tá Vamos ver se a gente consegue Matar esse cara Não morreu ainda não Punição Caralho Ixi Tá sangrando Tá Que que é isso daqui Não morreu ainda Ahn Tá Vamos só matar Esse cara Monstros Size Não tem Intrínseco Merito Seja A Exsanguinação Considerada Uma Virtua Ok Corpos Quando a maioria Dos monstros morrerem Eles deixam Corpos Os corpos Tão sonhando Como obstáculos Temporários E somem Sozinhos Depois de um Tempo Você pode Tacar os corpos Destruídos Mais rápido Embora Muitas vezes Melhor Seja usar Abilidades Longo Alcance De empurrar Puxar E até menos Abilidades Especiais Eliminar Corpos Que alguns Heróis Possuem Monstros Mortos Por Sangramento Pestes Ou Crites Não deixam Corpos Beleza Tá sangrando É A gente Não vai Conseguir Atacar Por causa Desse Cara Aqui Então Vamos Dar um Tiro Nere Tá Vai ser A Distância Corpo A Corpo Tá Tem que ser Esse Daqui Não Dá Que Merda Em Batendo Esse Corpo Aqui Então Ok Mandar Essa Explosão De Metralha Tá O corpo Já Era Foi Ele Também Muito Bem Completando uma missão Depois que você Completar os requisitos de uma missão terá opção de retornar à cidade a qualquer momento basta clicar no emblema Você não precisa voltar à inscrição inicial da masmorra para sair Tá Vamos continuar Esse baú peguei? Não Uma armadilha, mano Que merda, velho Tá, eu consigo me curar? Comida Restaura a vida e afastar a fome Tá, como que eu dou a comida? Ok Nossa, mas restaura quase nada, né? Ah, missão concluída já? Mas calma aí, deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra cá, né? Se eu sou numa sala de destino, tá? Tem que voltar? Ah É, a gente voltou pra dentro Na real não faz muito sentido, não Tem que voltar mesmo Muito bem Eu comi as paradas à toa, né? Tá, voltando pra cidade Ao voltar para a aldeia Não esqueça de conferir o registro de atividades Para ver o que aconteceu Bem-vindo à casa Assim como é Esse hamlet, esses territórios corruptos Eles são seus agora E você está ligado para eles Tá Vários objetivos Objetivos zelador Registro de atividade Caraca, velho, tem muita coisa Obtenha ajuda onde puder Em qualquer tela no jogo Aperte e segure em H Tá Onde eu tenho que ir agora? Qualquer lugar? O que são esses lugares? Ah, porque é pra comprar itens Tá No tempo Você vai saber o trágico de minhas falhas Aqui são missões Carruagem para reprutar novos heróis Cemitério para ver heróis derrotados Caralho, velho, interessante Tá, e pra onde eu vou agora? Isso aqui eu tenho que... Tá, iniciar Um meca de maldade e morbidade O seu trabalho começa Preciso de mais heróis, velho Ahn... Labirintos É aqui que eu vou? Eu não duraria um minuto É suicídio Tá, não é pra ir lá, não Eu tenho que ir no labirintos? Perigo que vocês aguardam os despreparados Quer mesmo continuar sem um grupo completo? Não, calma Como que eu consigo? Eu preciso recrutar, né, velho Tá Ok, você vai precisar recrutar todos esses heróis para preencher seu grupo de quatro Arraste-os e solte-os na sua equipe Tá, temos dois aqui Hairbird Novato Médica da peste Novato Vestal Que é a Grand Themes New Que é? Enquanto estiver aqui Gaste algumas de suas heranças iniciais Para melhorar a rede de carruagem Você vai aumentar o número de heróis disponíveis aqui no futuro Para melhorar Clica no símbolo Cadê? Rede de carruagens Great heróis Can be found even here Tá In the mud and rain Interessante Ok Agora a gente consegue ir Aqui arrasta os amiguinhos Tá Por esse cara pra trás Nem sei o que vocês dois fazem, né, real Mas vamos lá Ok, vambora O custo da preparação Measurado agora em gold Later Em blood Você poderá levar experimentos diferentes dependendo da região pra onde estiver indo Da duração da missão e de suas preferências Mas sempre leve com você Comida e tochas Para sua primeira missão oculta Experimente levar pelo menos Oito de comida e quatro tochas Tá, comida Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Quatro tochas, né, ele falou? Acho que é Ok Tem outras coisas aqui Por enquanto eu não vou levar nada Vambora Sua primeira expedição Umas ruínas de seus antepassados Seja curioso Mas tenha cuidado Ok Ok Aqui estamos Tá Vamos ver se parece Esta sala Que ela ganhou três ali Que isso aqui Se você recuperar uma tocha Opa Ganhei uma tocha A fortuna sorri para mim Tá Sentido aranha Dos caras E tá pitando Esqueleto Tá Vambora Vamos começar Esse cara ataca primeiro Corpo a corpo Cura Ah, ele tem cura Isso é da hora Mas ele ataca primeiro Não faz nem sentido Caralho Já mandou um crítico Bônus Os caras não conseguem atacar Achei que por ele ter ataque A distância Ele ia poder atacar Negócio Não sei, velho Passar o turno Vai Tá Golpe de massa Esse daqui cura também Beleza Tá Esse cara já era, né Tudo tranquilo Tem um baú Um apá Ok, vamos pra cá Capilha Beleza Tem um apá A luz está apagando O nível atual da tocha Afeta bastante Diversas mecânicas no jogo Quanto mais cruz tiver Mais difícil As coisas ficam Mas melhores São as recompensas Clique com o botão direito E uma tocha de inventário Para aumentar a luz de novo Tá Eita Pô Ok Granado de praga Tá Esse cara tem a menor vida Mas não dá pra jogar Com isso daqui Puta Não deu crítico agora Puta Que pariu Tirou lá atrás Ele não morreu Não tomou Tá Esse cara já foi Já foi esse também Pra ficar mais forte Caralho Que chulo Que chulo Humano Ahn Por enquanto tá tudo tranquilo Quero ver que isso sai Nossa Mas tirou um de vida só Mas ela tá com peste agora Ok Não dá Curar Olha Perdeu quatro De peste De peste lá Tá 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 ficando escuro Ok O que isso daqui faz Eu não sei Não dá pra atacar com isso Esse também não dá Não vai dar nenhum Bônus Tá Tá morrendo de peste Caralho Que chulo De novo Eles ficam trocando Lugar Puta Mas não dá Vé Daqui Dá bônus Tá Já é Peguei tudo Ok Vambora Deixa eu aumentar A fogueira Aqui Vamos pra cá Tá Conteúdo do saco Trinquete E bóbulos Pai 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 Ok 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 Vamos eliminar esse cara Para ele não atacar ninguém Graça divina Julgamento Só tem de cura agora Vé Não dá pra usar esse Tá Esse aqui cura o grupo Tá Esse daqui vem Enxablar Errou Acertou Caralho Esse deu dano Gostei não Porra Mas ele tacou de novo Filha da mãe Tá Acabar Com isso aqui Tomou Não dá Vai dar nenhum Tá Então vamos usar isso aqui Marcado Tem que a gente cura Beleza Vamos de tiro Acabou Que é esse aqui Fonte sagrada Que porra é essa É uma armadilha Tomei dano Tomei dano Velho Deixa eu usar mais uma tocha Aqui Tá É isso Beleza Por que ele pegou Cadê Não tá no inventário Fome As agências da aventura Produziram uma fome Crescente no grupo Tá Vamos comer todo mundo Beleza Agora a gente entendeu Como funciona a comida Aquela hora eu fiz errado Obviamente Tá Bora pra última sala Sem as ferramentas de ferramentas Você deve se reforçar Na fome E um propósito indefatível Pariu Tá escuro Tá Chegamos na última Balzão Tem 10, 10 e 15 Tá Caralho Deu um Só ele defendeu Filha da mãe Filha da mãe Que porra é essa Sem esperança Não pode haver esperança Nesta fome Não há esperança Quando os heróis Não aguentam mais estresse Eles se tornam aflitos E se manifestam Diferentes comportamentos E mudanças de atributos As ações duram Até você enviá-los Para tratamento Na cidade A menos que você Possa reduzir o estresse Deles a zero Durante a missão Que merda Tá Eu vou tentar curar ele Ele tá zoadão Tá O que vem aqui Bate nesse cara Caralho Só os caras Joga Tá Esse já era Então Nesta aqui Vai morrer Já era Porra Tão da hora Estresse continua a subir Além do ponto da aflição Se a barra de estresse De um herói Se encher uma segunda vez Completamente Seu corpo sucumbirá Ajude Ou volte para a cidade Antes que isso aconteça A morte espera por todos nós Portas da morte Quando o herói chega a zero Eles ficam as portas da morte Quando estiverem no estado Eles vão sofrer penalidades De atributos Além disso Qualquer dano adicional Tem uma chance De matá-los Espúrios para atirar os estados De portas da morte Tá Vamos atacar esse cara Ó Foi uma só Meteu um crito Tá O cara tá Tá lutando ainda Ah Ok Vou curar ele O corte que já falhou Por que poupar o corpo? Ele não quer ser curado Velho Vamos trocar de lugar Com ele Pode Ah É um pra frente É um pra trás Só Não dá Então Puta Eu pulei o turno Que merda Não fiz nada E ela ficou sem esperança Também Tudo errado Tá Vamos lá Calma Bata nesse cara Errou Mano Errou Também Acertou Tá Eu não consigo atirar Mas nem se vai Beleza Vamos curar esse cara Aqui Então Errou Todo mundo errando Nesse cara Tá Bora Defendeu bem Boa Esse já era Vamos eliminar ele Só nos tiros Puta que pariu Morre aí Desgraça Já era Muito bem Continuar Quero pegar Esse balbo Muito bem Mais dinheiro Missão concluída Isso aí Vitória Bom galera Eu vou encerrar o vídeo Por aqui Quase meia hora De vídeo Caralho Passou rápido Joguinha bem legalzinho Darkest Dungeons Pra vocês Espero que vocês tenham currido Não se esquece de se inscrever no canal Se não for inscrito Dá o like no vídeo Pra ajudar Esse é o próximo vídeo Uma nova like Beleza galera Valeu